Boa tarde, que alegria, que satisfação, uma e trinta e cinco, estamos agora ao vivo para toda São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e hoje nós vamos começar a tratar de um assunto que interessa para a população do Rio Preto e também para você que usa o serviço público de saúde. Nós estamos dando uma, como se diz, uma passeada aí pelas UBS de Rio Preto, estamos conhecendo como está o atendimento para podermos detectar o que pode ser melhorado. E por incrível que pareça, aqui em São José do Rio Preto, o pessoal tem até elogiado, tem muito problema, mas também tem alguns lados positivos. O importante é isso, é essa evolução. Agora, você aí de casa deve e pode participar da Hora da Verdade. Está aí o nosso WhatsApp do povo, tá? Coloca lá o GCzinho, olha lá, WhatsApp da Verdade, é o nosso 996-1202-26. Mande sua dúvida, mande sua crítica, faça sua denúncia, porque vocês já sabem, aqui nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela, tá certo? E eu quero também deixar claro aqui o espaço para você mandar o seu videozinho, com a sua dúvida sobre direito do consumidor ou direito de forma geral. Grave o videozinho no celular e encaminha para nós, que eu vou responder ao vivo, como eu vou fazer no segundo bloco, tá? No segundo bloco. Eu vou responder a Lilia, se eu não me engano. Quem que tá no segundo bloco? É a Lilia, né? É a Lilia. Eu tenho lá a Lilia no WhatsApp, tá? Então, maravilha, viu? E agora eu quero minha bola azul, porque temos um caso. Segura aí, Sibeli, a bola, segura aí, nossa ensinável produtora. Eu tenho alguém no telefone que vai confirmar uma... uma... peraí, não tá no telefone, produção? Ah, aqui, opa, ele mandou a foto, melhor ainda. Olha lá, é o seu, como é que ele se chama mesmo, nosso amigo? É o seu, o nome do... o seu Luiz. Tá aqui o cartão. Então, uma bola azul para a Secretaria de Trânsito, que teve humildade. Secretaria de Trânsito, uma bola azul para vocês, toda a equipe aí do nosso secretário, Amaury. Olha, vocês se lembram que semana passada eu trouxe essa questão? É o pai da criança que tem autismo, dependia, dependia, do... daquelas plaquinhas, né? Aqueles cartões que se colocam no carro, para ter agilidade em estacionar e cuidar do tratamento. E ele foi renovar e recebeu o não. O não não estava fundamentado. Esta, este incansável apresentador e sua equipe de produção fomos atrás, entramos em contato com a Secretaria de Trânsito. Claro que o pai estava muito bem instruído e a Secretaria humildemente reviu o procedimento e o cartão tá aí. Então, bola azul aí, valeu, muito obrigado. E agora aqui na hora da verdade, 1h38, vamos rodar o VT. O VT é onde o povo vai falar o que está achando, como está a saúde pública em Rio Preto. E já está dentro dos nossos estúdios aqui, doutor Aldenis, o secretário de saúde. Eu gosto disso. Secretário vem pessoalmente, não tem o que esconder, então ele vem e passa a versão do município. Mas antes, a voz primeira é de quem? É nossa, é sua, é do povo. Roda o VT. Qual é o principal problema que você identifica na UPA? A gente vem e ela demora a atender. Ontem mesmo eu vim aqui, tinha pessoas que chegou aqui às 18 horas. Era 21 horas e ainda não tinha sido atendida. Você agendou algum exame que está demorando? Já, mas não assim, no momento. Foi um pouco antes, eu agendei e levou em torno de uns 3 anos. Então, a saúde não espera uma outra ação. Tem outra ação que demora um ano. Eu fui fazer um exame dos ossos, demorou 10 meses para mim conseguir um exame dos ossos. Todo lugar que você vai hoje, você pega fila. Você vai num banco, você pega fila. Você vai num mercado, você pega fila. Realmente o pessoal não pode reclamar. A equipe de enfermagem daqui é maravilhosa. O que está me indignando são os maus-tratos que eles estão recebendo aqui pela população, pela demora, por causa dessa epidemia de dengue. Ah, tem muita coisa que eu poderia melhorar, viu? Principalmente lá na emergência, né? Não sei se é por conta de muita, muita gente doente. Esses dias atrás eu vim com a minha mãe de 85 anos, ela teve que ficar tomando soro a tarde inteira sentada numa cadeira. O que tem a desejar é os remédios. Você vem para pegar o remédio, chega aqui, aí os remédios mais baratos, como o de pirônia, essas coisas tem. Aí você precisa de outros remédios um pouco mais caros? Não tem. Geralmente não tem o remédio mais caro. E aí é complicado, porque tem gente que não tem condições de comprar nada, e aí você vai para casa sem medicamento. Às vezes é anticoncepcional. Aí, quem não tem condição, o que acontece? Aí fica, arruma um monte de filho porque não tem. Às vezes não tem remédio, tem que comprar. Ontem eu vim pegar o remédio do meu neto, não tinha. E ela está esperando a ressonância desde janeiro do ano passado e até agora nada. Você fica sem saber como ajudar teu filho, porque precisa de um exame para poder dar um diagnóstico. E você não consegue, fica esperando. Doutor Aldentes, como eu vi, já lhe agradecendo. Mas vamos começar daquela senhora. O que o senhor já ia nos dizer do porquê dessa fila tão grande de exames e o que o município está fazendo para diminuir esse problema de fila de exames? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico agradecido de poder explicar para a população alguns problemas que ela tem. O problema dos exames, existe alguns exames que nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade em comprar esse exame porque o SUS paga muito barato, então ninguém quer te vender esse exame. Alguns exames... Exemplo, doutor Aldentes. Exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada. São exames que pagam muito pouco e não há interesse em a pessoa vender para a gente. Qual a solução que nós estamos tomando? Nós estamos criando serviço próprio, que para ficar independente de compra. E até mais barato, né? Porque aí é próprio. Muito mais barato. Para dar um exemplo, tomografia computadorizada que nós inauguramos ontem. Ah, importante isso. Ontem foi inaugurada uma tomografia computadorizada com capacidade de fazer 1.200 a 1.500 exames meses. Sabe quanto que nós compramos hoje? 200. Então nós temos uma possibilidade de ao menos a tomografia... Quintuplicar. Quintuplicar. No mínimo. Notícia muito boa mesmo. Se tiver palminha aí, gente, coloca palminha aí que é notícia muito boa. Essa população vai ficar feliz. E mais bonito, pelo mesmo preço que nós pagamos das 200. Notícia boa. Então sem acréscimo de dinheiro. Então a gente está procurando, por exemplo, endoscopia, outro exame com dificuldade de comprar, paga muito pouco, ultrassom. Então o que nós fizemos? Nós compramos hoje, nós chegamos, quando nós assumimos, tinham dois endoscópios. Hoje tem oito. Certo. Nós assumimos, tinham três ultrassons. Hoje nós temos nove. Então a gente está investindo em serviço próprio para poder não depender da compra deles. Porque, se eu estou correto, a Secretaria de Saúde recebeu uma herança também, né? Uma herança. Um represamento muito grande, né? De consulta e exame. Só de consulta nós recebemos 50 mil consultas que estavam represadas acima de seis meses. Meu Deus do céu. Aí nós fizemos um mutirão logo na entrada e conseguimos atender 53 mil consultas. Doutor Desmo, desculpe o senhor, que o nosso tempo é curto. Eu estou curioso para tirar algumas informações do senhor. Um outro problema recorrente, apesar de algumas pessoas falarem bem do atendimento em Rio Preto. Mas um outro problema que chama a atenção. Os leitos em hospitais. Depois do fechamento do IELAR, eu não sei se coincide, se tem alguma ligação ou não, mas realmente, especialmente na Santa Casa. O pessoal reclama muito da forma do atendimento, a espera demorada por leitos lá. O que o senhor tem a dizer para nós? Olha, hoje em Rio Preto falta leito. Então, isso é fato. A partir dessa premissa, falta. É por causa do fechamento de IELAR? Não. Por que não é? Porque nós compramos, o IELAR tinha uma pactuação de 60 leitos. Usava em mais ou menos 48. Hoje, depois do fechamento do IELAR, nós compramos 80 leitos. 40 no HB, era 25 na Santa Casa e agora eles abriram mais 15. Então, nós estamos com 80 contra 48, que era a média. Por que nós temos falta de leito? Porque ao longo do tempo, nós fechamos, tivemos, tivemos, cinco hospitais que deixaram de prestar serviço ao SUS. Alsta Beneficência, Maternidade Nossa Senhora da Graça, Maternidade Nossa Senhora da Paz e o Santa Helena. Eles não vendem, eles não servem mais leito. E a população aumentou. E a população aumentou. Então, nós caímos o número de leito ofertado para o SUS e aumentou a população. Então, a gente tem falta de leito. E eu gostaria de frisar, não pelo fechamento do IELAR que nós compensamos, mas é crônico isso ao longo do tempo. Tá. Doutor Dentes, outra questão. Sonhar não paga imposto, é de graça. Fala uma coisa. Podemos sonhar com um hospital municipal na região norte de Rio Preto? Existe esse estudo? Existe essa possibilidade? A Secretaria tem esse planejamento? Pode sonhar. Pode sonhar? Pode sonhar. Opa! Desde o começo da gestão, a gente tem discutido. Algumas decisões foram tomadas. Uma delas, precisa de um hospital municipal. Essa é uma delas. Segundo... Para não ficar refém de nenhuma instituição também. Nenhuma instituição. É você ter o seu... Isso. Perfeito. Outra coisa. Escolhemos o lugar já. Ah! É. Opa! Mas já tinha divulgado esse em algum lugar, doutor Odense? Eu acho que não. Não, não. Peraí, gente. Peraí. Eu estou descobrindo um negócio aqui. O doutor Odense está anunciando aqui até o local do futuro hospital da região norte. O sono já está até os... Eu estou querendo dormir para acordar com o sonho, tá? Olha só. Acordar com o sonho. Aonde seria lá, doutor Odense? Ele é na Avenida Alberto Olivieri. Certo. Com... O Olivieri é do Linhão ali? É do Linhão. Do Linhão. Exatamente, no Linhão, com... Eu não lembro o primeiro nome da coisa, mas o sobrenome é Tarrafi. É no cruzamento de duas avenidas. Puxa! Já foi escolhido pela prefeitura ali esse local. Olha, eu estou até arrepiado, gente. Sem nenhuma demagogia. Eu que sou criado ali na região norte, conheço as dificuldades, sei que esse povo sofre. O senhor está dando uma notícia para nós aqui que realmente é um alento. Com certeza. A gente, obviamente, não viabilizamos financeiramente ainda, mas isso aí é uma realidade que vai acontecer a qualquer momento. Eu acho que o que falta é uma viabilização. Existe o projeto, nós estamos fazendo esse projeto. Agora, e depois, com tudo pronto, nós temos que correr atrás do financiamento. De que maneira a gente vai conseguir financiar isso? Perfeitamente. Doutor Odense, acho que dá para mais uma coisinha. A Deng, o que o senhor conta para nós aí para arrematar? A Deng foi, está dentro daquilo que era a expectativa da gente, de notificação de mais ou menos 20 mil casos, que é o que nós estamos atingindo, 20 mil casos, com provavelmente 12 a 15 mil positivos. Só que quando você faz o esquema, você tem que fazer para o suspeito. Então, você conta os 20 mil na estrutura. O que foi muito bom para a gente, vamos dizer, aprender com a Deng? Nós perdemos, infelizmente, cinco, tivemos cinco mortes. Só que essas mortes não foram diretamente causadas pela Deng. Foram todos impacientes que tinham comorbidade, sofriam do coração, eram cirróticos e que agravaram. Só veio agravar. Só veio agravar aquilo lá. Doutor Odense, eu quero agradecer muito o senhor, principalmente por essa notícia maravilhosa que o senhor está nos dando, que o sonho está próximo de se tornar realidade. Se Deus quiser tornar realidade. Muito bem, Deus vai querer, viu? Deus abençoe o senhor. Obrigado por toda a sua equipe também lá, viu? Muito agradecido. Para o atendimento que dá com a gente ali. Gente, falar de coisa boa de novo, você vê que bacana, nós trazemos uma autoridade aqui para tratar das dificuldades da população e a Hora da Verdade traz boas notícias para vocês. E boa notícia também para esse feriadão. Você que vai sair com o seu poesia na rodoria, como eu vou sair também, mais tranquilidade, mais segurança para você e para a sua família. É na Tonelli. Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Aro 14, olha que barato, a partir de R$ 179,90. E o pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. Tudo pneu usado a zerada, tá? Garantia de 5 anos. E tem par de amortecedor a partir de R$ 49,90. E aquele kit revisão que agora, para o feriado, gente, olha só, olha só, correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. Agora, você imagina você pagar o seu pneuzinho que você comprou lá em até 10 pagamentos, sem juros no seu cartão? É só ir ali no começo da Nossa Senhora da Paz, no 2341, aqui em Rio Preto. Liga lá para o meu amigo Fábio, é o 0800-500-3000. Parabéns, Tonelli, anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Vamos para o nosso intervalo e vamos continuar no assunto saúde pública de Rio Preto. Gente, 1h52 aqui em Rio Preto. Atenção, produção, atenção, chegou, pousou, pousou, pousou. O helicóptero do Wagner! Chegou, 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 chegou. Cadê? Cadê? Não, tá entrando, atenção, seguranças. Deixa ele entrar. Chegou, homem, rapaz, tava de férias. Tudo bem, Magnão? Tudo bem. Já que você estava de férias, descansou, chegou de helicóptero e tudo, produção, depois prepara para mim o som de helicóptero. Quando vieram essas pessoas importantes aqui, para falar da Kenko Energy, eu quero entrar da Triunfal. Vai que é sua, meu amigo, vai lá. É isso aí. Olá, pessoal de casa. Olá, Jean, tava com saudade de estar aqui. Hoje eu vim aqui para falar de saúde, para falar de coisa boa. Vim falar de colchão magnético, colchão que tem revolucionado a saúde das pessoas. E você não pode ficar fora dessa. Olha só, nós temos uma loja aqui pertinho, tá passando na imagem, ali na Avenida Badiba City, número 3800, na frente da faculdade, da antiga faculdade Dom Pedro. Você vai ser bem recebido pelos nossos vendedores. Vai poder deitar nessa maravilha que é o colchão magnético, conhecer todas as tecnologias, conhecer, inclusive, Jean, os testes físicos que nós temos lá, para te provar que realmente esse colchão tem efeito. Então, fica aqui o meu convite. Liga também no nosso 0800 0800 297 7007 e seja atendido por um de nossos representantes. Muito obrigado. Obrigado, Jean. E quem comprar mais de 10 colchões, ganha uma volta no helicóptero do Super Wagner. Um abraço. Obrigado, Wagner. Bom, gente, e olha só, a Câmara Municipal de Rio Preto também faz um trabalho, que é uma série. O que é uma série? É a Comissão de Estudos, que está diagnosticando os problemas para depois trazer soluções para as questões da saúde. E é a hora da verdade, obviamente, a nossa equipe de produção também está colaborando com isso, como você de casa. Mande seu videozinho falando o que está acontecendo, por que está acontecendo, e faça como o pessoal que está participando e tendo resposta das suas dúvidas. E agora vamos ver o que o pessoal falou nas ruas. Vamos dar uma olhadinha? Roda o VT. A população que precisa da UPA da região norte de Rio Preto sofre e fica aflita. Eu vim pedir uma cadeira ali, o povo está enrolando para dar uma cadeira de rodas, porque o meu tio está com um problema de emparte aqui, e estão demorando com isso. Está vendo lá, se pega lá. Tem que esperar desocupar a cadeira. E foi só a nossa equipe começar a registrar o desespero que a cadeira de rodas apareceu. A família teve que tirar o senhor do carro sozinha e depois, pelo menos, o paciente foi levado para a emergência. A falta de equipamentos é só um problema que a população enfrenta. A demora é outra reclamação que todo mundo faz. Às vezes a gente está ruim, mas tem que estar esperando. A dona Jaira trouxe o netinho de 4 anos que está ardendo em febre e com dor de garganta. Já é a terceira vez que ela precisa vir para cá com o menino e nem sabe se agora vai conseguir atendimento. Igual ele agora. Agora eu vou marcar aqui com ele de novo, só Deus sabe a hora que eu vou sair daqui com ele. O pai dele veio com ele que há 10 dias atrás, ele chegou que era 11 horas, e foi sair daqui 4 horas da tarde com o menino. O Conselho Municipal detectou ainda outros problemas na saúde pública nas reuniões que são realizadas frequentemente, como a demora para o agendamento de exames, a falta de materiais básicos e até mesmo de profissionais e a deficiência na estrutura de algumas unidades. A situação da saúde tem chamado a atenção dos vereadores, que criaram uma comissão especial na Câmara para fazer um diagnóstico do atendimento à população. As pessoas estão respondendo um questionário e depois a comissão de vereadores vai fazer um relatório que será encaminhado para a prefeitura. É esperado que o poder público resolva os problemas e escute o que as pessoas têm para falar. A saúde, na verdade, está na UTI. Infelizmente, a gente não tem condição de pagar um plano de saúde, que é caro, então dependemos do sistema único de saúde, pagamos impostos e a gente vê que não é retornável o suficiente para nós. Se você não precisasse disso, você não viria a se rebaixar, não é mesmo? Você iria em um lugar melhor. Agora, a gente que é pobre, você tem que vir aqui se rebaixar, se rebaixar, porque isso aqui você tem que se rebaixar, aqui precisa ter indica. Bom, qual é o nosso papel aqui? Nosso papel aqui é cobrar, é mostrar. Obviamente que algumas pessoas exageram, mas eu sei na pele o que é depender de serviço público de saúde. Eu tive o privilégio de ser sido criado ali na região norte, São José do Rio Preto, eu sei como o povo sofre. Só que o que me deixa muito triste é quando eu vejo homens públicos que têm essa caneta na mão e que poderiam ter feito alguma coisa, preferem cruzar os seus braços. Isso é lamentável. Eu quero falar para vocês, joga a bola preta aqui, Sibeli. Quero falar para vocês da quantidade de exames que há anos vem se acumulando. Vocês viram o atual secretário mostrando, e eu tive acesso a esses números. Então, nós sabemos que hoje estão correndo contra o tempo para tentar colocar em dia. Mas, existem dois jeitos de você administrar uma cidade. Você pode cuidar de pessoas ou cuidar de patrimônio. E eu penso diferente. Eu penso que as pessoas devem ser o maior patrimônio de um administrador público. Mas, infelizmente, as últimas gestões da saúde merecem um bicudo, uma bola bem preta mesmo, tá? Porque deixaram acumular milhares de exames, milhares de exames. Isso é o fim do mundo. Isso é falta de consideração, amor e respeito ao próximo. Quantas mulheres que poderiam ter tido um câncer curado ou um câncer que não tivesse progredido, que por falta de um exame feito na hora certa, o câncer progrediu? Quantas? Será que alguém vai pagar essa conta um dia? Será? Esse é o nosso papel da hora da verdade. Estar de olho e apontar as falhas. Vamos se enaltecer e destacar quem está procurando melhorar. Mas jamais vamos baixar a nossa guarda. Porque temos que estar de olho e cobrar das autoridades, tá bom? Isso é muito importante. E amanhã, produção, amanhã a gente continua no assunto de saúde, né? Amanhã continuamos no assunto de saúde. Eu quero que vocês mandem aqui os casos, tá? Que nós vamos cobrar caso por caso da Secretaria da Saúde, ok? Estamos de olho. Nosso olho é bem grande. E a língua também, vocês nem imaginam, viu? Aqui, tiver que falar como eu sei predido. Nós não temos medo nem da ouça. Não vai ser do rastro dela. Então, manda pra nós aqui, viu, gente? Bom, amanhã, hoje eu ia colocar aqui a Lilia, tá? Vai ficar pra amanhã. A Lilia fez uma pergunta importantíssima. Quem sofre de endometriose, tem como ter algum benefício, alguma coisa? Mas amanhã a Lilia vai estar aqui. Vou colocar o WhatsApp dela. Não deu tempo. A entrevista, a notícia boa que tivemos do secretário aí, acabou ocupando um pouco mais do espaço. Eu não podia perder a chance. Bom, que Deus abençoe a todos. A paz de Deus. E até amanhã. E manda pro WhatsApp da Verdade a sua denúncia, a sua reclamação. Um abraço. Até amanhã. E manda pro WhatsApp da Verdade a sua reclamação. E manda pro WhatsApp da Verdade a sua reclamação.